Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, o meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, muito fácil de fazer e bem econômico, ele tem um tamanho bem legal e como eu já falei, muito econômico. Pra você conseguir fazer, ó, começar e terminar com essas argolinhas, você tem que fazer um número múltiplos de 7 mais 4. Então, começou o caseado aqui, o primeiro quadradinho você já vai contando. 1, 2, 3, 4. Esses 4 é os mais 4 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contar de 7 em 7 até o final. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí começa de novo. Deixa eu puxar aqui, ó, só pra você conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o finalzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Qualquer dúvida, você já sabe. Deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295 e a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto. Ele foi feito com 3 correntes de separação. E na parte do canto, tem 6 correntes. O link do caseado tá na descrição. Pra começar o barradinho, eu vou colocar o meu pano de prato do avesso. Mas, na última carreira, eu vou cortar a minha linha. Porque eu quero que a última carreirinha saia pelo lado direito, tá bom? Se você não quiser cortar a sua linha, basta que você comece aqui pelo lado direito do pano de prato, tá? Então, eu coloco o meu aqui do avesso. Vou fazer a minha laçada. Deixa eu arrumar aqui um pouco a câmera. Aqui. Ó, aqui eu vou entrar na terceira correntinha contando de baixo pra cima. Vou fazer um ponto baixíssimo pra prender a minha linha. E vou trabalhar 5 correntes. 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, no pontinho do caseado próximo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo pontinho do caseado, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo pontinho do caseado, um ponto baixo. Aqui eu tenho 3 argolinhas. Eu vou fazer mais uma. 3, 4 e 5. Ponto baixo do ponto do caseado. Agora, eu trabalho 2 correntes. Pulo um quadradinho. E no próximo, eu vou trabalhar um leque. 3 pontos altos primeiro. 3. 3 correntes. E 3 pontos altos. 2 correntes. Ponto baixo aqui, ó. No pontinho do caseado. Pulando um quadradinho. Assim. Ó. Então, 4 argolinhas de 5 correntes e o leque. Agora, eu faço as argolinhas de novo. 3, 4 e 5 ponto baixo aqui no pontinho do caseado. 1, 2, 3, 4 e 5 ponto baixo no pontinho do caseado. 1, 2, 3, 4 e 5 ponto baixo no ponto do caseado. Falta mais uma. Pra completar as 4 argolas. Terminei 2 correntes. Pulo um quadrado. E aqui no próximo, o leque. Então, você vai completar a sua carreira dessa forma. Vou completar aqui o meu leque. Terminou o seu último ponto alto do leque, ó. 2 correntes. Aqui você pula esse quadradinho e pega no pontinho do caseado. Certo? Agora, é só repetir. Primeiro, as 4 argolinhas de 5 correntes. E depois, a parte do leque. Pronto. Chegando aqui no final, fiz as 5 correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Contando de baixo. 1, 2 e 3. Você entra na terceira correntinha. Faz o seu ponto baixíssimo. E vira o trabalho. Pega aqui na primeira correntinha dessas 5 e faz um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Nessa carreira e nas demais, eu vou trabalhar com 4 correntinhas pra fazer a argola, tá? Ó. 1, 2, 3 e 4. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. Na próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar duas correntes, laçada. Aqui dentro do espaço de três correntes do leque, eu vou trabalhar nove pontos altos. O primeiro. Segundo. Terceiro. E nove. Vou só conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Trabalho duas correntes. Venho aqui, ó, na argolinha e faço um ponto baixo. Volto a trabalhar as quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo aqui na argolinha. Uma, duas, três e quatro. Ponto baixo aqui na argolinha. Agora, você vai trabalhar as suas duas correntes. Vem aqui dentro do espacinho de três correntes e trabalha os nove pontos altos. Deixa eu te explicar um detalhe aqui, ó. Quando você fizer aqui o seu primeiro, os nove pontos altos primeiro, você dá uma arrumadinha aqui nos seus pontos, ó. Gira assim e coloca aqui na mesa. Pra saber se ele tá retinho mesmo, se você precisa fazer alguma alteração. Por exemplo, se ele ficar assim, levantadinho, ó, ele não baixa na mesa. Ele tá assim, é porque o seu ponto, ele é apertado. Aí, ao invés de você fazer aqui, ó, duas correntinhas e duas correntinhas, você vai fazer três. Três correntes aqui e três aqui, tá bom? Mas não é o meu caso. Eu vou seguir com as duas correntinhas, ó. Então, eu vou completar aqui os nove pontos altos, duas correntes, vem na argola e faz um ponto baixo. Quatro correntes, ponto baixo na próxima argola. E assim, eu sigo até o final. Pronto. Chegando aqui no finalzinho, fiz as quatro correntes. Agora, eu vou pegar, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Venho na próxima correntinha, aqui na primeira corrente, ó. Faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Isso é pra argolinha, ela sair do centro da argola anterior, tá certo? Uma, duas, três e quatro. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três e quatro. Ponto baixo na próxima argola. Duas correntes. Aqui, no primeiro ponto alto dos nove, eu entro e faço um ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. Próximo ponto. Ponto alto. E sigo trabalhando assim. Em todos os pontos, eu vou colocar um ponto alto, dividido por duas correntes. Pronto. Cheguei aqui no último. Ó. Vai ficar assim. Trabalho duas correntes. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas correntes. E aí, aqui no desenho, eu trabalho da mesma forma. No desenho, o que eu digo é nos nove pontos altos. Então, você coloca um pra cada um de base, dividido por duas correntinhas. Exatamente igual a esse, tá bom? Chegando aqui no final, vou trabalhar aqui, ó, minhas quatro correntes. Três e quatro. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Vou virar. Venho aqui na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Trabalho uma, duas, três e quatro. Ponto baixo aqui na próxima argola. Uma, duas, em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto. Mais uma vez, duas correntes, aqui em cima do próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer uma corrente. E aqui, ó, que é o pontinho do meio. Deixa eu colocar aqui na mesa, pra você visualizar melhor. Ó, aqui, os pontos altos, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, a gente tem um número ímpar, certo? Eu trabalho em quatro pontos altos, um pra cada um de base. E esse quinto, que é exatamente o meio, eu vou fazer um vezinho. Então, terminou aqui o seu quarto ponto alto. Você faz uma corrente apenas. Vem aqui no ponto alto, que é o quinto. Trabalha um ponto alto. E faz três correntes. Volta nesse mesmo ponto, que é o quinto. E faz outro ponto alto. Uma corrente, vem aqui no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, ponto alto no próximo. Duas correntes. Deixa eu desmanchar isso aqui e refazer, porque ficou repuxado. Feito o ponto alto. Feito o ponto alto, duas correntes, ponto alto no próximo. Duas correntes, ponto alto aqui no próximo, que já é o último. Terminou, você vai trabalhar as correntinhas aqui, ó. Que são duas. Duas correntes. Vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas. E aí, passa pro próximo desenho. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Vai ficar assim. Se você quiser contar pra conferir aí o seu trabalho, ó. Você tem um, dois, três, quatro pontos altos. O vezinho. E desse lado, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Tá? Então, pra não ter dúvidas, vamos fazer mais esse. Duas correntes. Ponto alto aqui no próximo. Aqui eu já tenho dois pontos altos. Faço mais um ponto alto. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Terminou o quarto, você faz uma corrente. Vem aqui no próximo e trabalha o Vzinho, que é um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, ponto alto no próximo. Duas correntes, ponto alto no próximo. Duas correntes, ponto alto no próximo. Terminou. Uma, duas correntes, vem na argolinha, um ponto baixo. E aí, você dá sequência. Faz a sua argolinha, depois passa pro próximo desenho. Eu vou completar aqui a minha carreira e já volto pra gente fazer a última. Pronto. Chegando aqui no final, olha só. Quatro correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha pra prender. Aqui eu vou cortar a minha linha, porque eu vou trocar a cor. Mas, se você não vai cortar, não tem problema. É só você virar o seu trabalho, fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente, na segunda corrente também, e dentro do próprio espaço. Aí, você vai fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Então, eu venho aqui, ó, do lado direito do meu pano de prato. Eu vou usar essa cor pra fazer a última carreira. Venho aqui, ó, fazendo a minha laçada. Aqui eu vou entrar na única, né? Na única argolinha que tem aqui. Faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes. Agora, ó, veja bem. Aqui eu tenho, ó, o espacinho de duas correntes. E aqui, entre um ponto alto e outro, eu vou trabalhar um ponto alto. Trabalho cinco correntes. Três, quatro e cinco. Vou voltar aqui na segunda correntinha, contando de baixo. Uma e duas. Entro aqui, ó, faço um ponto baixo e uma corrente pra... De separação. Venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Não tem corrente de separação. Terminou o seu ponto alto, você faz a laçada. Pula esse primeiro espaço. E aqui, ó, no próximo, você vai fazer outro vezinho. Que é um ponto alto. Agora, cinco correntes. Três, quatro e cinco. Vem aqui na segunda corrente, contando de baixo pra cima. E faz o seu ponto baixo. Uma corrente e um ponto alto aqui, ó. No mesmo espacinho pra formar o V. Agora, uma correntinha de separação, laçada. Entra aqui, ó, no Vzinho. Bem aqui. Faz um ponto alto. E três correntes. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, no pezinho do ponto, tá vendo? Bem aqui no pezinho do ponto alto que eu acabei de fazer. E vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Laçada. No mesmo Vzinho, um ponto alto. Agora, três correntes. Que equivale a um ponto alto. Vem aqui no pezinho do ponto alto e trabalha três pontos. Um. Dois. E três. Laçada. Entro aqui. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. No pezinho do ponto, três pontos altos. Dois. E três. Agora, o último ponto alto, ó. Faz a laçada. No mesmo Vzinho, um ponto alto. Uma corrente. Aqui, você vai pular, ó, esse espacinho de uma corrente. E vem aqui no próximo, ó. No próximo espacinho. Trabalha um ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui na segunda corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Volta aqui dentro. E trabalha o seu ponto alto. Não tem corrente de separação. Faz a laçada. Pula um quadradinho. E no próximo, você faz o seu último Vzinho. Quatro e cinco. Pega aqui na segunda corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Vem aqui dentro. E faz o seu último ponto. Agora, duas correntes. Três. Na verdade, ó. Eu fiz três aqui. Tá vendo? Então, eu faço três correntes. Venho aqui na argolinha. E faço um ponto baixo. Três correntes. E já vou passar pro próximo desenho. Antes, deixa eu te mostrar. Ó. Tá todo encolhido assim. Tá meio esquisito, né? Você vai dar uma arrumadinha nos seus pontos. Você puxa aqui pra um lado, pro outro. Pra saber se ele precisa de algum ajuste ou não. Veja bem. Aqui, eu tenho três bloquinhos de três pontos altos e os quatro pontos altos aqui. Se o seu ponto, ele for folgado, o seu trabalho, quando você colocar aqui na mesa, ele vai ficar... Você passa a mão e ele fica aquele babado. Ele tá tudo assim, ó. É porque o seu ponto, ele é folgado. Aí, você vai fazer... Ao invés de colocar aqui os seus quatro pontos altos e os três bloquinhos, você vai colocar apenas três pontos altos e dois bloquinhos. Tá bom? Mas, se o seu ponto, ele é apertado. Você passa a sua mão aqui e ele não baixa. Ele tá assim, levantadinho, ó. É porque o ponto, ele é apertado. Aí, você vai fazer o quê? Coloque uma corrente de separação aqui, ó. Entre um Vzinho e outro. E aqui, onde eu coloquei uma corrente, você pode colocar duas. Porque aí, o seu trabalho vai ficar retinho. Certo? Então, é isso. Vamos fazer mais um, pra ninguém ter dúvidas, né? Mas, se você já entendeu, já pode seguir aí até o final. Vamos lá. Aqui, eu tenho as três correntes. Três. Venho aqui, ó, no primeiro quadradinho e faço o Vzinho. Que é o ponto alto, cinco correntes. Pego aqui na segunda corrente, contando de baixo. Faço um ponto baixo. Na segunda corrente. Aqui. Uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Laçada. Pulo um. No próximo, faço a mesma coisa. Ponto alto. Cinco correntes. Pego aqui na segunda corrente. Ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Agora, uma corrente. Venho no Vzinho, faço um ponto alto. Três correntes. E os três pontos altos aqui no pezinho do ponto. Três. Um ponto alto. Três correntes. Três pontos altos no pezinho do ponto. Aqui já é o meu segundo bloquinho. Faço um ponto alto. Três correntes. Vou fazer o terceiro bloquinho de pontos altos. E agora, o último ponto alto, que é o quarto. Ó. Então, terminou aqui o quarto ponto alto. Você não faz mais o bloquinho. Você faz uma corrente de separação. Pula esse espacinho aqui, ó. Que é de uma corrente. E aqui no próximo, você vai trabalhar o seu Vzinho. Três, quatro e cinco. Pega aqui na segunda corrente. Faz o seu ponto baixo. Uma corrente. O ponto alto. Faz a laçada. Pula esse bloquinho. Aqui no próximo, o Vzinho. Um. Quatro, cinco. Pega na segunda corrente. Ponto baixo. Uma corrente. Volta aqui. O ponto alto. Uma, duas, três correntes. Vem aqui na argolinha. Um ponto baixo. E aí, você dá sequência ao seu trabalho. Então, um barradinho muito simples de fazer. E bem econômico. Tem um tamanho bem legal. Mas ele é bem econômico. Como vocês puderam observar. Tá certo? Chegando aqui no finalzinho. Não tem necessidade de voltar. Pra mostrar por quê. Quando você fizer as suas três correntinhas últimas. É só vir aqui, ó. Na segunda correntinha. Contando de baixo pra cima. Fazer um ponto baixíssimo. Ou simplesmente pegar dentro da própria argola. E fazer um ponto baixíssimo. Tá bom? Aí, faz o seu arremate. E tá prontíssimo o seu barradinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser.